O Botafogo vai jogar no sábado contra a Portuguesa, jogo difícil aí pro Botafogo. E legal que o Marcelo Matos se machucou no Botafogo, depois o Renato se machucou, muita preocupação no clube, não tinha substituto. Apareceu o Gabriel Oswaldo de Oliveira, aproveitou muito bem, ele que é da base do Botafogo, se tornou titular, raiz no clube, tanta raiz que até mora lá. A perna direita é a perna que deu sorte ao Gabriel, depois de seguir por um longo caminho, quase um campo inteiro. E aí o Gabriel, ninguém chega, ele vai levando, vai arriscar, daí na perna direita, o desvio! Gol! Naturalmente você fica um pouco mais confiante, até mesmo pra finalizar de fora da área, arriscar uma jogada mais de efeito. Foi levando, ninguém chegou, ele bateu. O primeiro gol como profissional. E agora é abraçado por todo o time do Botafogo. Gol foi também a ajuda dos companheiros que abriram a marcação, né, pra mim. E acabei acertando o chute, desviou, né, a bola entrou no cantinho, mas acho que foi bem legal. Olá pessoal, acabei meu trabalho agora, acabei de treinar aqui no Engenhão, e agora vocês vão conhecer um pouquinho mais da minha casa. Vamos? A casa do Gabriel fica a 25 quilômetros de distância do Engenhão, tem um gramado bem cuidado, uma bela vista pro pão de açúcar, e tudo nela lembra futebol. General Severiano, a sede do Botafogo. O que você acha, assim, de morar no próprio clube? Ah, eu acho que tem um lado bom, né, tem um lado bom que é o lado da alimentação, de você se guardar um pouco mais também, descanso, né. Acho que isso tem um lado bom, e tem um lado ruim também, que você fica um pouco longe da família, um pouco longe dos amigos, né. A família do Gabriel vive em Campinas, São Paulo, e desde janeiro deste ano, ele mora aqui. Bom pra... Ele é o único titular que mora no clube, mas em dias de concentração, recebe visitas. Essa daqui é a minha cama. Essa daqui, dia de concentração, é o Jadson, né. Aquela na ponta aqui, vem o... fica o Dória. Ali. Essa daqui costuma ficar o Jefferson, né, o Meia. Ele tá com medo de mostrar o guarda-roupa. Agora não tem jeito, hein, Gabriel? Não, tá. Ah, tá bem arrumado. É, ó, tá mais ou menos, mas... Ó, os tênis aí embaixo, boné em cima, camisa, de tudo quanto é jeito. Tá bem organizado, tá bom. É, tá. Olha só o que a gente pode ver. Aqui é o campo, né, bonito, ginásio e o pão de açúcar, né. E é isso aí. Podemos dizer que Gabriel respira futebol. A história do Garrincha, a gente ganhou até no começo do ano, o Osvaldo deu pra gente. Garrincha, um anjo de pernas tortas. Um pouco da história alvinegra pra incentivar quem está apenas começando. O que eu sei do Garrincha é que ele costumava fazer, é, pegar na direita ali no campo e fazer chover, no caso, né, que a turma falava. Deixar bastante jogadores, né, na saudade e até driblar o mesmo jogador várias vezes, né. Acho que isso que tá marcado um pouco pra mim e pra história do Garrincha. Legal, o Gabriel tá arrebentando no Botafogo. Olha que boa notícia ainda no Botafogo, ó. Sidor tem chance de jogar contra a portuguesa no sábado. Um exame que ele fez mostrou uma melhora na lesão na coxa direita. Hoje de manhã, ele chegou a fazer um trabalho físico separado do restante do elenco. A escalação do Sidor vai depender, então, da recuperação dele aí nos próximos dias. Tomara que jogue, né.